Salve rapaziada, hoje eu vou explicar mais ou menos pra vocês aí como colocar o microfone em suas action cams aí, as câmeras de ação essa daqui é o modelo tomate, não sei se vão pegar aí tomate em full hd, essa aqui não tem wi-fi tá galera mas é praticamente o mesmo sistema eu mostrei pra vocês, hoje aqui a gente vai colocar vou mostrar pra vocês como eu fiz esse adaptadorzinho aqui ó colocar esse, deixa eu puxar aqui pra vocês esse plugzinho aqui ó, esse plug que vocês conseguem em cooler de fonte de computador, essa aqui a parte fêmea fica no cabo do cooler e o macho fica na placa mãe, tá vou mostrar pra vocês, eu fiz esse esquema de tirar o fone galera o fone, desculpa aí, o microfone porque, eu quero deixar o microfone já no capacete esse aqui e se eu for fazer um vídeo sem tacar a câmera no capacete só a câmera aqui eu fiz um outro microfone também pra colocar na câmera que fica só o cabinho só curto aí, caso for andar com a câmera na mão e tal, igual tô fazendo com o celular e usa só esse cabinho, não fica fio espendurado beleza? vem pro vídeo aí com nós aí galera, primeiro passo, vocês vão puxar esse aqui ó puxar, ela vai soltar, isso aqui é só umas travinhas só tirou isso aqui, retira a bateria primeiro, tá gente? conselho pra vocês aí aqui galera, ó, são quatro parafusos nos cantos retirem também certo? aí pessoal, vocês vão vir aqui ó vocês soltaram os parafusos lá na frente eu indico pra vocês retirar pra ter acesso ao microfone tem que tirar essa telinha de LCD como fazer? gente, ela é só presa com a cola na borda, tá? essa bordinha aqui ó dá uma sopradinha com alguma coisa quente a minha já tá descolada, então tá bem mais fácil vocês pegam um estilete algo bem fininho vem nos cantinhos ali ó ribitando soltando, soltando até que ela solta soltou e por dentro tem um flexível é só soltar o flexível aí vão tirar essa tela de LCD aí pessoal, ó aquele flexível ali ó vocês só erguem aquela partezinha preta ela é tipo uma dobratecinha dá pra vocês verem ela mexer mas pra baixo ela presa segue pra cima pontinho ela solta o LCD certo? aí eu vou tirar a placa aí pra frente pra vocês verem como que faço pra retirar aqui aqui galera só puxando com cuidado aqui ela vai soltar pra frente vou pausar aí e já volto com vocês aí galerinha ó vocês vão puxando puxando com cuidado até que ela sai desse jeito o microfone galera fica bem aqui ó deixa eu virar ela com cuidado fica bem nesse cantinho aqui ó deixa eu focar ele fica bem aqui só que ele fica do lado de dentro ali ó aí lá tem a marcação ó positivo da direita esquerda e esquerda ali negativo tá ó do lado de cá positivo do lado de lá negativo aí eu tirei tá gente não utilizei o microfone dela mesmo que eu acho ele bem estalado tipo você vai falar isso é muito ruído eu tirei e usei um fone de fone de celular samsung mesmo pra que eu usei aqui o microfone tá também tem a marcação de positivo e negativo tá na marcação dele nunca liguem errado tá é depois pra ligar na placa peço pra um amigo de vocês aqui eu vou pedir pra um amigo meu aqui soldar gente que é muito sensível cara ele cobrou 10 reais pra mim mas se for um chegado seu e que mexe com solda loja de celular se pá nem cobra também isso aí mano é eu conselho outra pessoa fazer pessoa que tem ferramenta própria porque eu tentei olha que eu tentei eu meio que romper a trilha galera galera aí fui mexer o do positivo deu uma rompida na trilha eu preocupei falei putz perdi a câmera né aí levei pro parceiro meu desse jeito desmontado aqui galera ele recuperou a trilha e se não tivesse coisa era bem mais fácil aí ele só ligou os fiozinhos esses fiozinhos azul e vermelho pra mim mostrando negativo e positivo só questão de ligação aqui é o que fiz certo e vamos aí com nós vamos terminar o trampo que eu vou fazer aqui agora adaptar esse conector aqui ó é de cooler tá gente de fonte que eu vou usar ele é bem simples ó ó puxou desencaixou vou usar essa partezinha na câmera e essa outra parte aqui vai ficar no microfone aí galera ó soldando já o plug no caso tá deixou um fiozinho maior aqui ó a gente cortou lá no pé porque vai mas futuramente a gente inventa de mexer de novo não sei vai que dá algum problema nesse conector então é interessante deixar um fio tem como acomodar aqui dentro tem bastante espaço e aqui é a caixinha que foi fora dela a gente furando tá pra colocar ali fique esperto aqui ó vocês colocam ele mais próximo a parte de cima da frente da câmera se vocês deixarem muito pra trás aqui ou vai ficar pegando no chip ou no lcd se deixar mais pra lá de calforo por isso que o frame é pra lá certo é aí galerinha voltando a montar aí o conector como é que tá ficando a gente colou ele por dentro com cola quente tá aí estamos dando acabamento aqui ó pra ficar rentezinho aqui esquentando aquelas plásticas que sobrou aquelas rebarbas esquentando com o ferro de solda e fechando juntando rentezinho só pra dar acabamento não ficar buracão certo vamos terminar de montar aqui e aí pessoal espero ter ajudado um pouco vocês aí que a gente quer fazer um vlogzinho pra quem gosta de um grau quer filmar uma viagem aí eu fiz esse esqueminha galera desse plug aí da lateral aqui por conta do que eu quero deixar esse microfone que eu fiz aqui eu quero deixar no capacete no caso que eu trabalho também com esse capacete aqui na minha cidade e eu não for usar a câmera aí eu tiro no caso a câmera deixo o microfone no capacete mesmo e saco a câmera e se eu quiser fazer algum vídeo aí usando a action cam tipo no pau de selfie algum suporte aí pra filmar o rolê dos caras tal igual eu tô pensando em fazer em evento aí aí eu preciso do microfone né pra ela e onde que eu fiz também um outro microfone bem simples tá eu passei cola quente pra manter ele fixo nessa posição certo e quando for gravar nessa forma na mão não pode ser algum suporte aí eu uso esse microfone nela porque a gente quer fazer um vlogzinho gente a gente adapta no caso assim porque você precisa do microfone dentro do capacete não tem como fazer vídeo de moto com o microfone de fora do capacete igual o microfone dela interno então não tem como eu pegar e fazer um vídeo aí que você vai andando de moto pegar vento vai escutar só barulho de vento vai escutar nada você falando então eu fiz aquele microfone pra pôr no capacete com esse tiro no caso pra não ficar a câmera com fio espendurado e tal igual vou fazer um videozinho na mão aqui ó com a câmera não ia ficar fio tinha que estar segurando fio e tal e achei mais prático fazer esse plug no caso aí eu fiz esse outro microfone aqui que eu coloco aqui e beleza fácil prático beleza galera ajuda o canal crescer aí 1 mil inscritos beleza deixa aquele joinha compartilha pra geral e não esqueça de se inscrever falou fui e aí tchau tchau tchau